Oi, eu sou a Danones e esse é meu canal. Voltei com mais um vídeo. Esse é mais um vídeo daqueles de inspirações, onde eu procuro imagens na internet e mostro aqui coisas que eu pretendo fazer ou onde eu acho as inspirações para os vídeos que eu faço ou já fiz. Eu queria deixar isso bem claro, porque muitas pessoas se confundem e acham que eu estou colocando imagens de coisas que eu já fiz, deixam comentários mostrando que não entendeu, entendeu? Então eu estou explicando direitinho. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar inspirações para transformar camisas em saias, porque eu tenho duas camisas aqui que eu estou querendo fazer. A primeira é essa daqui, que são bem simples. Foi colocado um elástico na cintura, a outra fez um cós normal, ela está com um cintinho por cima. Mas são bem simples, é só cortar a camisa e fazer a barra em cima, ou colocar elástico, ou colocar uma cinturinha, uma barrinha, sei lá. Aqui, ó, tipo um cós. A segunda, essa primeira tem um cós, foi feito um cós largo, você pode fazer com cós das mangas. A parte de baixo da camisa ficou igual, tipo aquela curvinha que tem, ficou normal. E aqui foi colocado um elástico, deixando os botões e só colocou elástico na parte de cima. São modelos bem simples, muito, muito fácil de fazer. Aqui já, a segunda também tem um cós, tem um cintinho ali, mas ela tem um cós. Aqui já, foi cortada maior e foi dobrada para fora, como se fosse um passador, só que toda em volta e ela colocou um cinto, né? Essa aqui é mais, um pouquinho mais difícil, mas também é fácil de fazer, porque é só a parte de cima que você tem que fazer, né? Eu tenho duas camisas grandes, eu estou querendo transformar em saias, aí por isso que eu estava procurando inspirações. Eu achei essas daqui e trouxe para vocês verem. Aqui é mais um corte quase a lápis e os botões parecem que é só de enfeite. Aí talvez tenha um zíper atrás, nas laterais, e a segunda é de preguinhas, eu amei, adorei as preguinhas, ficou bem legal. Eu gostei muito dessa de preguinha, mas ainda não é que eu quero fazer. Olha, essa daqui, mais revazer, se vocês perceberem, nos meus últimos vídeos, eu postei muitos vídeos de saias, eu fiz muitas saias. Sempre nesse modelinho assim, mais revazer, no joelho, ou um pouco acima do joelho, eu estou gostando muito dessa... Estou nessa vibe de usar saia mais compridinha, a fase piranha está passando, né? Então, estou gostando de saias mais compridinhas. E essa está linda, eu amei. Aqui já tem uma saia mais, uma saia maiorzinha, como esse modelo, agora fugiu a mente. Mas ela no meio da canela, geralmente eu não gosto de sair no meio da canela, porque eu sou baixa, eu acho que me deixa mais baixa. Mas ela assim, um pouquinho abaixo do joelho, para mim é perfeita. E eu adoro lascas, adoro aberturas, ó. Aqui tem a primeira, tem quase como se fosse um transpasse e uma abertura no joelho. Essa daqui já é mais compridinha, não dá para ver aqui, mas ela também tinha o comprimento daquela outra no meio da canela. E os botãozinhos, aí ela tem umas preguinhas, aquelas preguinhas, se eu não me engano, que é uma prega macho, né? Aquela que ela vem até uma parte fechada, depois ela abre. Se eu não me engano, tem uma prega macho. E os botãozinhos na frente, também está linda. Ó, essa daqui é a primeira, já você pode usar o tecido da camisa, mas tirando todas as características da camisa, os botões, prega, tudo, deixar só o tecido. E deixar uma abertura na frente, já que ela é bem estreitinha. A segunda também tá perfeita, ó, tá com os botãozinhos, foi feito bolsos, também adorei. Esse detalhe de bolso nela, ela tá no tamanho ideal. Essa daqui já, ela é um corte, mas é vazio, aí com as mangas a gente pode fazer, é um babado, um babado bem maior, abrir a manga, emenda, dá pra fazer um babado até bem maior. Ele tá um pouco abaixo do joelho, o tamanho ideal. Aí aqui a segunda já é um babadinho na lateral, ela é cortada como se fosse a lápis e uma tira de babado já na lateral. Aí no caso você coloca um zíper atrás, ou um zíper invisível na lateral. Essas daqui já tem um babado, mas, ó, ele começa no meio da perna, no final da coxa e vai até embaixo. Então, é legal também. Eu gostei desse modelo, mas não é tanto modelo que eu uso, que eu usaria, que eu gostaria tanto de usar. A segunda é a mesma coisa, só mostrei assim pra ver o ângulo diferente. Essa aqui, já não tem os botões, ó, o babado vai até em cima. É legal também, esse modelo também é bom pra transpasse, fazer transpassada. Ela é legal também, é bonito. A segunda é a mesma da outra, só que num ângulo diferente pra vocês verem. Tá lindo, eu tenho um enxadrez. A camisa que eu tenho é um enxadrez. Aqui, ó, um cortezinho, mas é vazio. Caso você não tenha uma camisa enorme, dá pra você fazer, dá pra emendar. Colocar faixas assim nas laterais, no corte mais é vazio, pra ele ficar assim. Um elástico em cima, um cordãozinho. A outra é o mesmo modelo, só que com, no lugar do elástico, um cós. Esse daqui já tá chegando mais perto do que eu quero. Que eu queria esse modelo mais, é fazer assim, mais abestinho, sabe? Aí, no caso assim, eu fui colocado, você pode colocar a listra da camisa num ângulo diferente. Ó, a parte das mangas. Colocar ali a barra embaixo. A segunda já tem um cós bem mais largão. Aí, também dá pra fazer. Ó, esse daqui já é um corte mais do jeito que eu quero. Eu quero um tipo, quase godê. Aí, ó, bem larguinha, com os botões na frente, um cósinho fino. Talvez eu faça um cós mais largo. E mais durinho. Também gostei dessa, da segunda, principalmente. Essa é a modelo que eu quero. Só que eu quero ele um pouquinho, ela tá bem lá. Tá, a segunda tá bem na canela. Eu quero ela um pouquinho abaixo do joelho. Tipo, uns dois dedos abaixo do joelho. É, então eu amei esse modelo. Aí, com os botões, o cós mais larguinho da primeira. Ela tem, tipo, uma coisa que amarra. Mas eu não quero daquele jeito. Ah, eu trouxe aqui também no final do vídeo, das inspirações. Uma saia que eu fiz no canal foi há muito tempo. Essa camisa toda engembrada, assim. Porque eu tentei subir o ombro da camisa e não deu certo. Aqui eu medi o tamanho da saia que eu quero. E 39 centímetros. Ela ficou bem curtinha. Mas na época eu usava assim. Aí, olha, eu tô cortando o tamanho da saia. O comprimento da saia. Aí, agora eu vou cortar... Ela tem uma abertura nas laterais, essa camisa. Aí eu tô tirando essa costurinha. Pra depois... Eu vou alargar. Eu vou colocar uma faixa. Vou cortar uma faixa com as mangas. E colocar nas laterais. Ó, agora eu tô tirando as mangas. No canal eu tenho esse vídeo com passo a passo detalhado. Eu falando no momento que eu tô gravando. É porque isso aqui foi... Tem outras coisas que as pessoas confundem bastante. Os vídeos, quando eu faço o resumo rápido. Que eu pego vários vídeos. Vários vídeos que eu já tenho no canal. E corto, deixo eles bem curtinhos. Emendo um no outro. E coloco uma musiquinha pra fazer vídeos rápidos. Esses vídeos dão mais visualizações. Por isso eu faço com muita frequência. E as pessoas acham que o meu canal... Entra checa no meu canal por esses vídeos. E acham que é só aquilo. Aí a gente diz. Ah, eu não gosto. Por que tu não fala? Sendo que no canal tem outros vídeos falando. Sendo que nos comentários eu sempre coloco. É... Passo a passo detalhado aqui. Vejo a playlist pra essa pasta de camisa. Lá, 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 lá. Entendeu? As pessoas não prestam atenção. E sempre reclamam. Mas eu não tenho problema em reclamar, não. Porque quando você deixa um comentário reclamando. Você tá engajando no vídeo. É só operar e deixar claro. Ó, agora tu tá cortando as faixas. Pra colocar o babadinho de cima. Que eu coloquei... Clochard, né? Eu fiz a cintura. Clochard. Acho que a pronúncia é essa. Ó. Aí eu tô cortando ali. Ah, não. Acho que esse que é o... Não, esse... Ah, não. Ele tem um cintinho também. Eu cortei um cintinho. Isso tudo feito com a camisa. Essa camisa é super estreita. E ela já tinha um defeito que eu já tinha tentado colocar, subir o ombro dela. E ela tá tudo engebrada. E mesmo assim, deu pra fazer a saia perfeita. Ficou perfeita a saia. Ó. Aqui eu cortei. Vou emendar todas essas cintinhas pra fazer o cinto. Aí eu tô usando uma... Tudo o tecido que possível da camisa eu usei, ó. Tô cortando o que sobrou das costas. Pra fazer a cintura. Acertando direitinho. Todos os bichinhos. Aí tô tudo emendado. Tirei o botão. Tirei a parte da casa. Aí emendei tudo. Pra poder fazer aquele abatinho da cintura. Ó. O máximo... Todo tecido que tinha na camisa eu usei. Sobrou quase nada. É... Vocês gostam desse tipo de vídeo assim? De inspirações? Eu recebo... Tipo... Muitas visualizações com esses vídeos. Por isso que eu tô fazendo. Continuando fazendo. Que eu vi que vocês gostaram bastante. E eu aumentei até o número de inscritas. Porque meu canal tava estagnado. Não saia do lugar. Depois que eu comecei a colocar esses vídeos. Ah, tô fazendo os bolsinhos ali. Aí eu fechei aqui a lateral, ó. Peguei a mão das faixas que eu cortei. Coloquei ali na lateral. Aí passei uma costurinha. Depois fiz a barrinha. Completando igual a outra. Barrinha que já tinha na camisa. Ó. A mesma coisa nas laterais. Pronto. Eu alarguei. De quando ela largou o que eu queria. Agora eu vou tirar o excesso ali. Cortar o excesso. Eu passei uma costurinha em zig-zag. E reto. Depois ainda pestei por fora. Tirei o excesso. Pronto. Pronto. Acertando ali o pós. Agora eu vou colocar o pós. Os botões. A parte de baixo ficou aberta. Mas ele ficou uma saia. Ficou larguinha. Então ela sobe e desce sem... Sem precisar para os botões. Se não me engano. Eu acho que eu passei até uma costurinha. Ali descendo. Ali eu deixei. Eu fiz uma... Uma costura. Para poder colocar o elástico. Aí eu coloquei um elástico na largura da minha cintura. Para não ficar tão apertado. Nem muito frouxo. Agora eu estou preparando aquele bichinho para fazer o babadinho de cima. Colocar dobrado. E vou franzir. Vou emendar tudo e franzir. Ó. Pronto. Fiz. Aí agora eu vou colocar ele bem na beiradinha. Da onde vai ficar... Na parte de cima do cós. Ó. Passei uma costurinha ali. Fechando direitinho. Aí a parte... Essa partezinha da frente ficou aberta. Ó. Deixei ela aberta. Aí aqui ó. Bem na beiradinha para poder não... Porque tem que colocar o elástico para não pegar na parte que é onde vai o elástico. Pronto. Passei a costurinha. Ficou perfeito. Aí agora eu vou só... Ah. Acho que eu já enfio o elástico. Ó. Enfio o elástico e coloquei até os passadores. Fiz passadores e coloquei. Pronto. A saia ficou perfeita. Ah. Eu vou acolher os bolsos. Eu fiz dois bolsinhos. Quando eu fiz curso de costura eu aprendi esses bolsinhos. Olha. Você corta ele. Depois para ele ficar arredondadinho você franze. Aí você vai puxando assim. Franzindo para ele ficar arredondadozinho. Aí fica perfeito. Aí eu coloquei nas laterais ó. Ficou perfeitinho. Eu amei essa saia. Então... Foi uma das primeiras roupas que eu fiz no canal assim que... Que ficou com cara de profissional. Eu amei. Tá linda. Mas não me serve mais. Eu engordei muito depois do início do canal para agora. Eu engordei muito. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo... Curte o meu...